Vem no nido da liberdade, aqui, vem no espírito imortal da resistência do samba, é a força da comunidade. Alô, alô, a furiosa chegou, alô, nosso tambor ecoou, se tá na fé de toda energia, a emoção se espalha pelo ar, minha coroa tão irradiante, sempre a encanta. Alô, alô, a furiosa chegou, alô, nosso tambor ecoou, se tá na fé de toda energia, a emoção se espalha pelo ar, minha coroa tão irradiante, sempre a encanta. Alô, 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 a furiosa chegou, alô, nosso tambor ecoou, se tá na fé de toda energia, a emoção se espalha pelo ar, minha coroa tão irradiante, sempre a encanta. Alô, 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 a furiosa chegou, alô, nosso tambor ecoou, se tá na fé de toda energia, a emoção se espalha pelo ar, minha coroa tão irradiante, sempre a encanta. Alô, 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 meu olhar, meu olhar, meu olhar, manda um recado pro seu coração, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, favor, não resista, vire isso a pista. Se já, seja, seja mais um funilhor, vai, vamos primórdios da humanidade, o primitivo querendo expressar, ó, meu presidente, fazia desenho jubestre do cotidiano no seu habitat. A escrita, a escrita, a evolução, papiro papel, que mandou um pro aberto, impresso, registro e acesso, Legado da antiga civilização Revolucionando a comunicação Mandei fogo, correio, fumaça no ar E-mail e carta pra te avisar Do internet e zap, você nem olhou Sua fantasia, o outro usou Mandei fogo, correio, fumaça no ar E-mail e carta pra te avisar Do internet e zap, você nem olhou Sua fantasia, o outro usou Quem não se comunica, se trupe, acabou Oh, meu Deus do céu Nos sinais inotados, sincronia legal Viva a inclusão social Vamos, meus compositores Um trem que me faz viajar Essa é a internet, eu vou navegar O mundo na palma da mão E curta a distância me faz te encontrar A nova tecnologia A cada dia me faz aprender E no pisca de olhos tudo pode acontecer Virar a mistura, o outro sorriso eu quero ver Vou fazer o seu de marcar você Alô, povo do morro! Alô, mexe dentro! É na chete de jornal É na rádio! 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 Você pra encantar Alô, alô, a curiosa chegou Alô, nosso tambor recuou Se tá na pele toda a energia A emoção se espalha pelo bar Minha coroa! Minha coroa! Tão irradiante Você pra encantar É assim que se faz!